Ó, essa aqui arma que eu tava falando é uma Darny calibre 28, mocha, tá? Paralela, tá? O funcionamento dela é esse aqui, ó. Ela não dobra. Se você não dispara os cartuchos, eles ficam guardados. Se você dispara, essa agulha aqui, automaticamente retrai os cartuchos, tá? E aqui é a trava dela, esse botãozinho aqui. Então você fecha ela e dispara. Se você mexer na travinha dela, ela não dispara. A arma também tá impecável. Precisa polir um pouquinho, mas não tem folga nenhuma. Nada, zero bala. Ó. Essa é uma Darny 28. Vou parar. Tá?